Todos que estão aqui hoje, Haroldo, é um prazer, assim, eu tô até já tremendo, a gente tava aqui até falando sobre isso antes, que a voz às vezes nem sai. É um prazer enorme, muito obrigada mesmo por fazer isso acontecer à tarde no Brasil, você cheia de compromissos, então, assim, muito obrigado de coração, em nome de todos, tá bom? E agora uma precezinha pra gente abrir a nossa reunião de hoje, então vamos elevando nossos pensamentos ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Irmão Maior Jesus Cristo, e pedir a proteção dos amigos de luz, que aqui estão com a gente, nos visitando hoje nessa data especial, que recebemos uma pessoa tão especial para nos dar tudo que... aí a palavra não sai, Haroldo, é muita emoção, muito obrigada mesmo, de coração, e eu espero que o que a gente aprenda hoje, a gente possa levar pra vida toda, e ensinar aos que aqui não puderam estar, e aos que estão aqui encarnados, desencarnados, que a sua luz chegue até nós, e pra que possamos espalhar esse amor, que é a nossa doutrina espírita, que assim seja, amém. Amém, que assim seja. Muito bem, o Haroldo Dutra, ele é juiz de direito no estado de Minas Gerais, é espírita desde muito jovem, divulgador da doutrina espírita no Brasil e no exterior, é um estudioso de idiomas antigos e dos ensinamentos de Jesus, ele traduziu diretamente do grego, no texto crítico em grego, os quatro evangelhos e o livro Atos dos Apóstolos, o título do livro é o Novo Testamento, é uma edição da FEB, recentemente ele lançou um novo livro, que é o Verbo Se Fez Parábola, um detalhe desse livro é que todos os direitos, os recursos obtidos da venda do livro, vai tudo para o Jardim das Oliveiras, onde o Alberto Almeida é o presidente da instituição, Alberto, que nós tivemos o prazer de ter aqui a semana passada. Verdade. Já tem lançado também os livros Parábolas de Jesus, Texto e Contexto, e Sete Minutos com Emmanuel. Haroldo, mais uma vez obrigado e a palavra... Tem um novo, viu, Luiz? Tem um novo, acaba de sair um livro sobre transição planetária, nossos desafios durante a transição planetária, e eu doei os direitos autorais para o Remanso Fraterno, que é a instituição fundada pelo nosso querido Raul Teixeira. Doei os direitos autorais, os recursos estão indo para a instituição do Raul, nós abrimos a pré-venda e a obra acabou de chegar, tem dois dias que chegou, mas já vendeu três mil volumes já, graças a Deus. Então, eles estão felizes, o Raul mandou uma carta emocionada, até chorei de alegria, porque as instituições estão com dificuldade. E, de fato, está uma obra gostosa, refletindo sobre vários temas da transição planetária, chama Despertar. Perfeito, obrigado. Eu estava ficando, assim, meio preocupado com a pesquisa, que não tinha sido suficiente, mas só tem dois dias. Não, não, pelo amor de Deus, querido, você está bom demais. Desculpa, é bem rápido. Eu queria saber como é que está o Raul Teixeira, ele está bem? Porque a gente não tem... Está bem, nossa, o Raul é um guerreiro. É um guerreiro. Sim, a recuperação dele é uma intervenção da espiritualidade, porque é claro que fica difícil para ele retomar com todo o vigor as funções, mas a extensão do dano cerebral que ele teve, por causa do AVC, ele conseguir falar, assim, algumas palavras, conseguir se movimentar e andar, é algo de intervenção espiritual. Sim, com certeza. Me alegra muito saber que ele... Está lúcido, está até psicografando o danado. Saiu o som, Luiz? Não, na verdade, eu liberei para você todo o som. Ah, tá bom. Bom, então vamos começar a falar sobre o tema. Eu queria fazer, propor para o grupo, que a gente dividisse assim. Eu faria uma exposição só das linhas gerais do tema e depois, se nós pudéssemos abrir para a interação entre nós, porque eu acho isso de uma riqueza muito grande, para a gente poder conversar. Então, eu faço uma exposição aqui agora, dou as linhas gerais do que a gente preparou para falar e depois eu abro para a gente poder bater papo, se ficar bom para vocês. Perfeito. Bom, então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre um falso dilema. Certa vez, eu vi uma figura que era uma parede, é como se imaginasse, assim, uma quina, um ângulo. Se você fosse para o seu quarto, um ângulo, o encontro de duas paredes. Então, essa pessoa, ela pegou um cilindro, como se fosse uma garrafa dessa, e chegou na quina, no encontro das duas paredes, e projetou uma luz. Uma luz daqui e uma luz daqui. Quando você faz isso, o que acontece? Em uma parede, dependendo do ângulo que você está projetando a luz, vai aparecer um círculo. E na outra parede, como você está projetando a luz na lateral, vai aparecer um retângulo. A brincadeira é uma ilusão de ótica. Dependendo da luz que você lança sobre um objeto, ele é um objeto cilíndrico, você pode projetar numa das paredes um círculo e na outra parede um retângulo. A verdade é que não há um círculo, como também não há um retângulo. A figura sobre a qual nós estamos jogando luz é um cilindro. Mas, por causa desse jogo de luz, eu percebo um retângulo e um círculo. Então, aqui eu gostaria de falar que essa figura complexa, que é o cilindro, é o tríplice aspecto da doutrina espírita. Dependendo da luz que eu lanço, dependendo da abordagem que eu faço da doutrina espírita, eu posso ver projetado o aspecto científico, ou, dependendo do enfoque, dependendo da luz que eu lanço, eu vejo ressaltar o aspecto filosófico. Ou, dependendo da abordagem, dependendo da luz que eu jogo, ressalta o aspecto religioso e moral da doutrina espírita. Mas, não nos enganemos. Não há como separar. Não adianta eu ir naquela figura, somar o círculo com o retângulo. A soma do círculo e do retângulo não vão dar um cilindro. O cilindro é uma figura complexa, muito mais complexa do que a soma de um retângulo com o círculo. O que nós estamos querendo dizer com isso? Muitas vezes, a gente ouve sobre um falso dilema. Ah, eu devo apresentar o Espiritismo como uma ciência. Eu devo apresentar o Espiritismo como uma filosofia. Eu devo apresentar o Espiritismo como uma religião. Ocorre que o Espiritismo é uma combinação única na história da humanidade. Ele é uma figura, como diz Emmanuel no livro Consolador, uma figura complexa que nós podemos simbolizar por um triângulo de forças. Forças que se entrelaçam para formar algo que é único. que algo único é esse? Eu tenho, pela primeira vez, uma investigação. Eu tenho experimentos de natureza psíquica que foram experimentos realizados com a mediunidade ao lado de um corpo filosófico, um corpo de reflexões filosóficas que geraram consequências morais e religiosas. A união disso é uma figura complexa que não é capaz de ser dissecada. Eu não consigo dissecar a doutrina espírita e tirar um pedaço que é o aspecto científico, ou tirar um pedaço que é o aspecto filosófico, ou tirar um pedaço que é o aspecto religioso. Porque, se eu fizer isso, é como eu dissecar um animal e esperar que ele ainda continue andando. Eu matei o animal. O ser vivo é uma integração complexa das partes que o compõem. Uma integração tão complexa porque cada parte mantém relações mútuas com todas as outras. Então, eu trouxe esse tema do falso dilema porque tal... E esse é um ponto importante porque Paulo viveu isso. Paulo viveu isso quando teve que se deslocar de Jerusalém para falar da mensagem do Evangelho para outros povos, para outras culturas, para pessoas que não tinham o mindset, não tinham o background cultural que possibilitasse a elas compreender profundamente o que era o Evangelho. Então, ele tinha a perfeita noção de que o Evangelho era algo extremamente complexo, que não se reduzia ao judaísmo, que não se reduzia a nenhuma das outras expressões religiosas ou espiritualistas dos outros povos, porque era uma expressão única. então, esse é um ponto que a gente precisa compreender. Porque, quando alguém me pergunta assim, o Espiritismo tem um aspecto religioso? Claro, nós sabemos que o Espiritismo tem um aspecto religioso, mas é uma resposta perigosa, porque a pessoa pode querer comparar o Espiritismo com outras concepções religiosas, e isso é complicado. é complicado, porque a visão espírita, por exemplo, de Deus, quando eu leio a questão número 1, questão número 9 e 10, e a questão 13 do Livro dos Espíritos, é uma nova concepção de Deus na humanidade. Porque, eu tenho Deus como inteligência suprema, depois, lá nas questões 9 e 10, eu tenho Deus apresentado nos seus aspectos de amor e de bondade, de providência divina, e, na questão 13, eu tenho os atributos da divindade, soberanamente justo e bom, onipotente, imaterial, incorpóreo, um Deus imaterial e incorpóreo. Então, se você diz isso, porque a maioria das pessoas ainda tem, eu acho isso muito curioso, porque você pega, por exemplo, Brian Greene, um grande físico norte-americano, escreveu O Tecido do Cosmos. O Brian Greene começa no livro, e aí eles começam sempre naquela postura materialista, atacando a ideia religiosa, mas o conceito que ele tem de Deus é de um velhinho de barba branca sentada num trono julgando as pessoas. é um Papai Noel, só falta o traje vermelho, um velhinho sentado no trono fazendo julgamentos moralistas, julgamentos moralistas, não são nem julgamentos morais, são julgamentos moralistas, que é o quê? O que é um julgamento moralista? É o que eu como, o que eu deixo de comer, o que é que eu visto, o que é que eu deixo de vestir, o que é que eu bebo, o que é que eu deixo de beber, julgamentos moralistas. Então, é óbvio que um indivíduo físico, com a formação intelectual que esse homem tem, ele não vai conseguir conciliar o conhecimento científico dele com esse conhecimento infantil de Deus, com essa visão poeril que ele tem de Deus. Então, da mesma maneira, quando eu pronuncio o nome Jesus, se eu falar Jesus e a pessoa começar a imaginar um crucifixo, hóstia, ou cantos, hinos na igreja, salvação, sangue, remindo pecado, quer dizer, se a pessoa traz esse universo de concepção, ela não vai entender como que o espiritismo vê Jesus. Como padrão moral, como guia e modelo, como educador da humanidade, como governador do orbe, como grande CEO do mundo, do planeta Terra, ele não vai conseguir entender isso. Então, eu estou falando algo, ele não vai conseguir entender. E aí, eu digo, só para a gente resumir e passar para o próximo ponto, como que eu vou explicar para alguém sobre a visão que o espiritismo tem de Jesus, essa visão única, singular, peculiar, que levou Kardec a escrever uma obra toda dedicada a Jesus, que é o Evangelho segundo o espiritismo, onde ele reúne apenas os aspectos morais para dizer que Jesus é um educador de almas, ele é um formador de caracteres, ele forma indivíduos, ele é um modelo formador de seres humanos, de novos seres humanos, dos seres humanos de bem. Como é que eu vou explicar essa pessoa se eu não passar pelos aspectos da ciência espírita? Mundo espiritual, perispírito, espírito, Deus, inteligência suprema, fluido, cósmico, como é que eu vou explicar sem passar por isso? E como que eu vou entrelaçar os aspectos científicos do fenômeno espírita e os aspectos religiosos se eu não fizer um mínimo de reflexão filosófica sobre os princípios espíritas? O mínimo de filosofia espírita, por exemplo, há três elementos gerais no universo, Deus, matéria e espírito. Como é que eu faço? Tem como dissociar? Então, esse é um falso dilema. Quando eu me pergunto, ah, eu devo apresentar a religião, a ciência ou a filosofia? Não, você deve apresentar a figura única, indissociável e complexa que é o espiritismo. na sua inteireza, na sua complexidade, porque não tem como uma pessoa entender os desdobramentos religiosos do espiritismo se ele não passar pela ciência e pela filosofia espírita. Não tem como ele entender a filosofia se ele não passar pelos aspectos científicos e religiosos. E não tem como. E assim por diante. Um elemento depende dos outros dois para que ele seja integralmente compreendido. esse é um ponto e eu acho que aqui que está a singularidade do espiritismo. É aqui que está o diamante, a pedra preciosa, o elemento único, porque ele é realmente impactante, ele nos atinge em todos os aspectos. Ele é um impacto na nossa forma de pensar, ele é um impacto na nossa maneira de lidar com a natureza, de experimentar o elemento material, de manipular a natureza e ele é um impacto na nossa conduta moral, na forma como nós vivemos. Então, isso por si só é extraordinário. É uma experiência e é curioso porque se a gente lê, por exemplo, o que é o espiritismo, viagem espírita, o Kardec, ele tinha tanta noção dessa singularidade da experiência espírita que ele acreditava que era possível. Ele diz isso, está lá no o que é o espiritismo, está na viagem espírita, ele acreditava que era possível o indivíduo ser muçulmano espírita, judeu espírita, protestante espírita, católico espírita. É tanto que ele fala isso lá. Ele fala, aqui na sociedade parisiense de estudos espíritas, nós evitamos preces protocolares, preces de acordo com o formulário, para não ofender, aí ele fala, o judeu espírito, o muçulmano espírito, o protestante, porque entravam na sociedade espírita parisiense, pessoas das mais diversas etnias, das mais diversas culturas, essas pessoas absorviam a doutrina, ficavam encantadas com a doutrina espírita e seguiam sendo aquilo que elas são. Isso é extraordinário, até porque, e aí eu já entro no segundo ponto, até porque o propósito da doutrina espírita não é proseritismo. A nossa missão como espíritas e o propósito do espiritismo não é aumentar o número de espíritas. Pode parecer chocante isso, não é? Você fala isso, a pessoa fala, meu Deus, isso é uma heresia. Mas, se fosse esse o propósito, nós estaríamos numa cruzada para converter as pessoas ao espiritismo. E como que nós faríamos isso com essa cruzada? Se esse fosse o objetivo do espiritismo, aumentar o número de espíritas, o que a gente teria que dizer para as pessoas? Que o espiritismo é o melhor dos mundos, que todo mundo tem que deixar de ser o que é e se tornar espírita, porque o caminho para a evolução espiritual é se tornar espírita. Acontece que não é esse o lema espírita redigido por Kardec. O lema do espiritismo, segundo Kardec, não é fora do espiritismo não há salvação. É fora da caridade não há salvação. Então, esse é um ponto extraordinário. Extraordinário por quê? Kardec vai dedicar um capítulo inteiro no Evangelho segundo o espiritismo, que é ser de perfeitos, vai escrever um item 3 chamado o homem de bem, nós poderíamos traduzir do o ser humano de bem, e não o homem, porque aqui não é o homem, no sentido de homem e mulher, é o homem no sentido de espécie humana, de ser humano, de bem. E aí ele traz lá os caracteres morais do ser humano de bem, e lá não tem ser espírita. Eu já li trinta vezes procurando, não achei. O homem de bem é espírita, espírita, não tem isso. Ele começa, tem confiança em Deus, na providência divina, mas não fala. Porque, na verdade, qual é o objetivo final? Qual que é o propósito do espiritismo? Ou, pelo menos, qual deveria ser o propósito do movimento espírita? do movimento espírita? O propósito da nossa integração ao espiritismo? Nos tornarmos seres humanos de bem. dizer, esse é o alvo. Esse é o alvo. E, se esse é o alvo, a gente constata duas coisas constrangedoras, bastante constrangedoras. A primeira delas é, há alguns espíritas que estão no movimento espírita há muitas décadas, mas estão muito distantes do padrão moral do ser humano de bem que está no capítulo Ser de Perfeitos, no item 3 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Alguns até fazem questão de se afastarem daquele padrão moral que está lá. Então, estão há muitos anos no movimento espírita, estão há muitos anos envolvidos com o espiritismo, mas o foco, o objetivo dessas pessoas, o propósito delas, não é a transformação moral. Isso é constrangedor. E tem uma outra coisa constrangedora, porque aí mexe com o nosso ego, com a nossa vaidade, que é você ver alguém que não é espírita, que não conhece o espiritismo, mas apresenta as características morais que estão descritas por Kardec lá no item O Ser Humano de Bem. Por exemplo, Mário Tereza de Calcutá, Irmã do Urso, Mahatma Gandhi, Martin Luther King. Então, é uma pessoa que não conheceu o espiritismo e apresenta e apresenta aqueles caracteres morais. É por isso que Kardec, nesse ponto, vai ser muito sincero e até um pouco duro, quando ele diz assim, conhece o verdadeiro espírita, primeiro, pela sua transformação moral. Ou seja, ele tem que demonstrar um mínimo de transformação moral. Um mínimo. porque esse mínimo de transformação moral é um sinal de que ele está comprometido com esse projeto que é o projeto de formação do ser humano de bem. Esse é o projeto espírita. Formar o ser humano de bem. Formar um mundo regenerado. Então, com a nossa transformação moral pessoal, eu dou sinal, eu já dou uma garantia de que eu realmente estou comprometido verdadeiramente comprometido com os propósitos do espiritismo. Então, transformação moral. E, segundo, pelos esforços que emprega para domar suas inclinações massas. Porque você não precisa ser perfeito, você não precisa ser puro, você não precisa ser uma pessoa isenta de defeitos para ser espírita. Até porque, se você já for puro, for isento de defeitos, você não precisa do espiritismo. Você já atingiu o alvo, então, você não precisa mais do caminho porque você já atingiu o alvo, você já chegou ao resultado proposto pela doutrina espírita. Isso é muito bonito. Então, isso nos dá uma dimensão bonita, por quê? Quando eu trabalho divulgação do espiritismo no mundo, quando eu trabalho divulgação do espiritismo no mundo, se eu coloco como meta números de adeptos, eu posso me frustrar. Eu posso me frustrar. Porque eu estou medindo, eu estou adotando um critério para medir um trabalho que é de outra natureza. nós não estamos divulgando o espiritismo no mundo para aumentar o número de adeptos espíritas. Ora, nós estamos divulgando o espiritismo no mundo para aumentar o número de seres humanos de bem. É diferente. Então, se eu estou num projeto que é, se a gente quiser uma headline para esse projeto, uma headline bonita, não é mais assim, mas Las Vegas, uma headline bem luminosa, bem chamativa, eu diria assim, o projeto regeneração planetária. Qual que é o seu projeto? Regeneração planetária. Então, no projeto regeneração planetária, eu não meço sucesso pelo número de pessoas que se tornaram espíritas. Eu meço o sucesso do projeto pelo número de pessoas que se tornaram melhores. É diferente. quanto maior o número de pessoas espiritualizadas, educadas moralmente, alinhadas com as leis divinas, quanto maior o número de pessoas construindo a sua felicidade com base na felicidade do próximo, quanto maior o número de pessoas que trabalham pelo progresso da comunidade onde vivem, olha isso, para o progresso, para a inclusão, para o bem-estar de todos, quanto maior o número de indivíduos comprometidos com isso, maior será o sucesso do meu trabalho espírita. É incrível isso. Isso é incrível. É incrível por quê? Porque nós vamos, a partir do momento que a gente entende isso, eu começo a enxergar aquilo que eu não via. por exemplo, para mim, na minha opinião, agora é o Haroldo Dutra Dias pessoa que está falando de um gosto pessoal dele, eu vou dizer o filme espírita que eu mais gosto na vida. Meu filme espírita predileto. Meu, meu gosto, aí sou eu, não estou dizendo, cada um tem o seu. vou falar o meu. É um filme com o Will Smith que se chama Colateral Build. Colateral Build. Ele é um publicitário que perde uma filha. E aí o filme vai narrar o drama desse publicitário que perdeu uma filha. A crise que ele entra com Deus, com a vida, com o próprio sentido da sua existência, a partir do momento que ele perde uma filha. É o filme mais forte, mais sensível, que fala do amor, da espiritualidade, da maneira, é claro, também, mais norte-americana possível, mas de uma beleza, de uma beleza, de uma sutileza. É um filme que me encanta. E, quando eu vejo um filme desse em Hollywood, quando eu vejo um filme desse sendo assistido no mundo inteiro, eu penso assim, nós estamos cumprindo o nosso papel de divulgação dos ideais espíritas. estamos cumprindo. Realmente, o projeto regeneração da Terra está dando passos seguros e largos em direção ao mundo regenerado. É isso. Porque, pensar ao contrário disso, é criar uma expectativa de que a nossa missão é encher casas espíritas, não é? E aí, foi me pedido, por exemplo, para usar como modelo Paulo de Tarso. Todas as igrejas que Paulo fundou, porque é interessante isso, a gente lê Paulo de Estevam, lê e fala, nossa, Paulo fundou uma igreja, aí as pessoas acreditam que o Paulo foi lá, fundou uma igreja com 400, 500 pessoas. Todas as igrejas que Paulo fundou foram igrejas familiares, com 4, 5 pessoas. 4, 5 pessoas. Quando enchia, tinha umas 15. E nós estamos aqui em 2020 falando desse homem. então, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque Paulo fazia igreja com 5 pessoas, tem pastor evangélico nos Estados Unidos enchendo estádio de futebol com 30 mil. progrediu. Não é? Então, progrediu. É algo que eu estou trazendo para que a gente possa ter um olhar, um olhar mais espiritual para essa tarefa, que é a tarefa de espalhar a ideia espírita. porque o Kardec também compreendia, e que eu termino, não é que eu quero abrir para a interação, o Kardec compreendia a palavra espírita como um adjetivo de tudo aquilo que é relativo ao Espírito. Então, por exemplo, você pega lá no livro dos Espíritos, está assim, mundo espiritual ou mundo espírita. Não é? Então, o Espírito é o relativo ao Espírito. Então, a nossa missão é a divulgação das ideias do Espírito. Quer dizer, a existência de um Deus único, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, soberanamente justo e bom, imaterial, incorpóreo, a existência de um Espírito imortal, a existência de uma lei divina de consequências, de ação e reação, a existência da reencarnação, a existência das famílias espirituais, a existência do processo evolutivo, do progresso moral. Essas são as ideias dos Espíritos. É nisso que os Espíritos acreditam, porque isso é a verdade, eles testemunham isso, eles veem isso com os próprios olhos. São essas ideias que têm que ser divulgadas. a nossa casa espírita é o nosso local de convivência, de troca de estratégia, de abastecimento da nossa alma, de exercício do nosso Espírito, de educação pessoal. É o local onde a gente recarrega as baterias. é isso. Porque o nosso campo de trabalho é o mundo. É o mundo. É o mundo. nosso campo de trabalho não se circunscreve à casa espírita, sem nenhum demérito à casa espírita, porque a casa espírita é um prolongamento do mundo espiritual na Terra. A casa espírita é um ponto de luz. É um ponto que conecta a esfera corporal ao mundo espiritual. Nós não estamos fazendo nenhum demérito à casa espírita. Nós só estamos colocando ela no devido papel. O nosso campo de trabalho é o mundo, porque Jesus é governador da Terra, não do movimento espírita. Ele é governador do planeta, do planeta Terra. Essas são as palavras simples, bem rápidas, algumas linhas que eu queria trazer para a gente poder refletir sobre elas. A gente, às vezes, avalia a coisa por um ângulo ou por outro. Que nem a história da garrafa que você falou. E também serve não só para o triplice aspecto da doutrina, mas também para ver a coisa de outro ângulo. E realmente é isso. Eu lembrei quando você falava sobre a Madre Teresa de Calcutá, que ela queria encontrar Deus e não encontrava dentro do convento que ela estava. E ela se encontra fora do convento, na pobreza, na caridade, naquela miséria toda. Nós temos a Suelen que gostaria de fazer uma pergunta. Pois não. Olá, é um prazer enorme, Harold, para você aqui com a gente. Ô, Suelen, prazer. Mas é o Tiago, meu namorado, que vai fazer a pergunta, não sou eu. Ô, Tiago, tudo bem? Muito legal conhecer você um pouco mais pertinho. Acredito, como todo mundo aqui, somos seguidores seus das palestras do YouTube, no Instagram, que realmente ajudam bastante a gente. Com relação ao começo da sua oratória, falando que a gente não pode dissecar o espiritismo separando filosofia, ciência, me veio uma coisa na minha cabeça e é uma dificuldade pessoal, espero que você possa me ajudar. Eu tenho muita dificuldade porque existe quase que um mito no movimento espírita que espírita gosta de sofrer. que o espírito adora uma dificuldade, uma dor e eu sinto muita dificuldade para explicar para uma pessoa que não tem o conhecimento da doutrina, me sinto até um pouco frio de falar sobre dificuldades, sobre dores, né? Então, a primeira pergunta é se é que é possível explicar para uma pessoa não conhecedora da doutrina a perca que, no meu ponto de vista, é uma perca maior que uma pessoa pode ter que é uma mãe e perder um filho. Como é que você explicaria isso para uma pessoa que não é conhecedora da doutrina, se é que é possível? Muito obrigado. É assim, Charlie, a gente precisa ter uma sensibilidade, por isso que eu citei o filme Colateral Beauty com o Will Smith. Porque tem uma cena no filme, eu vou dar um spoiler aqui, mas é um spoiler não comprometedor, para quem não assistiu. Tem um momento no filme que ele chega para o psicólogo e ele fala assim, parece que tem alguma coisa quebrada na minha cabeça. E aí, a psicóloga fala com ele assim, é claro, você perdeu uma filha, isso não vai mudar. É claro, então, esse jeito bem norte-americano mesmo, não, está quebrado mesmo, está quebrado mesmo e não vai. Então, eu acho que é importante a gente compreender algo. Perder um filho, mesmo que você seja médium e você veja o seu filho todo dia, em espírito, aparecendo, conversando com você, a dor é a mesma. Não vai deixar de doer. Então, esse é um ponto que a gente tem que evitar fazer, que é confundir consolação com fantasia. Então, o aspecto consolador do Espiritismo não é porque ele tira a dor, ele tira o desespero, não a dor. não a dor. Isso era uma coisa que o Chico, o Chico estava o tempo todo naquelas cartas de mãe, aquele trabalho difícil, recebendo mães e mães e mães e aquela e ele dizia isso, ele dizia assim, a saudade é uma dor nos dois planos da vida. olha isso. Então, o que ele queria dizer? Do mesmo jeito que está doendo em você, que está aqui encarnado, está doendo em quem foi. Então, a dor, ela permanece. Qual que é o aspecto consolador? Tira o desespero. Ele tira o desespero porque ele diz assim, e é aqui, que eu acho que está o aspecto extraordinário. mãe. E é incrível isso, viu? Estou te falando isso aqui, que eu já tive experiências assim, inúmeras, inúmeras. Estar na fila do autófago, chegar a pessoa e falar assim, Haroldo, eu perdi no mesmo acidente meu marido e minhas duas filhas e eu vim aqui te agradecer porque as suas palestras salvaram a minha vida. Aí, eu tive vontade de falar assim, você tinha que estar fazendo palestras e eu ouvindo. Não é? Mas, o que que eu entendi? A gente tira o desespero dizendo, escuta, vai doer até o dia que vocês reencontrarem, mas duas coisas eu aprendi. Primeiro, essa vida aqui é temporária porque a verdadeira é espiritual. Nós saímos de lá em momentos desiguais e momentos que não coincidem e vamos voltar para lá em momentos que não coincidem. é isso. Então, porque o que o livro dos Espíritos fala é das vicissitudes da vida corporal e a gente não leva isso a sério. Está lá no qual o objetivo da encarnação? Lá no livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação? Ah, o Espírito não podia evoluir no mundo espiritual? Aí, os Espíritos respondem, não, é necessário passar pelas vicissitudes da vida corporal. O que que é vicissitudes da vida corporal? Primeiro, nascer, porque é doloroso para caramba, vão combinar. Nascer é um negócio que é complicado. Morrer. nascer e morrer. Agora, outra dor que nos dias de hoje é uma dor maior do que nascer e morrer. Envelhecer. As pessoas não estão lidando bem com isso. Adoecer, perder alguém, essas são as dores que vêm inclusas no pacote. É all inclusive. Já está no pacote da encarnação. Então, consolar é dizer para as pessoas, olha, isso faz parte. Vamos levantar a cabeça porque isso aí faz parte de estar encarnado. Eu aprendi que estar encarnado é passar por isso. Está inclusive. Aí, você dá uma outra perspectiva que não é fantasista. O que é a perspectiva? Vamos com dor. Nós vamos caminhar com dor mesmo. Essa dor está no pacote. O desespero, não. porque, ao contrário daquele que vê o ente querido morto, imagina que acabou tudo. A gente vê, sente a mesma dor, vai doer do mesmo jeito, mas a gente sabe que não acabou. É isso. Agora, quanto à questão da dor, que você fala que os fetidos cultivam a dor, eu acho que isso é uma coisa importante da gente corrigir isso. porque a maioria de nós acredita que encarnou para resgatar. Olha, isso é uma meia-verdade. Uma meia-verdade. Nós encarnamos para resgatar, mas, também, para reconstruir. porque só existe resgate naquele que construiu o mal. Então, não adianta só resgatar. Eu tenho que aprender a construir bem. Percebe o que eu estou querendo? Quer dizer, eu construí um projeto de felicidade porque eu acreditava que, para eu ser feliz, alguém tinha que chorar. Então, aí eu venho para resgatar. mas, se eu não aprender a construir um projeto de felicidade em que eu estou sorrindo e todos que estão ao meu redor também estão felizes, eu não aprendi nada. Não valeu a encarnação. Se você tiver uma encarnação em que você só resgatou, você perdeu metade da encarnação. Porque, beleza, você resgatou. Maravilha. Mas, se você não aprendeu a construir, significa que você vai cometer os mesmos erros. Encarnação seguinte ou na outra, você está resgatando de novo. Aí, vira um ciclo vicioso. Então, eu acho que a gente precisa começar a dar um enfoque nas nossas falas, no enfoque que a Doutrina Espírita nos ensina a escolher bem, a usar o livre-arbítrio com a inteligência, a ser feliz com inteligência. Significa, seja feliz sem precisar resgatar na próxima. Poxa, dá para você ser próspero, dá para você ser feliz sem prejudicar ninguém. Agora, é claro que isso aí vai exigir muita inteligência, muita estratégia, muita sabedoria, muito autodomínio, e isso nós temos que treinar. Então, é uma visão mais proativa, do conteúdo espírita. Não vem aqui só para resgatar, é um percentual para resgatar. O outro percentual é aprender a construir felicidade de direito, aprender a ser feliz de acordo com as leis divinas. Porque o nosso destino são mundos ditosos e depois mundos celestes. Então, se eu penso num mundo que está lá, lá no meu reino, não, há muitas moradas na casa de meu pai. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem um item lá, que se eu não me engano é o oito, que o Kardec fala dos mundos, ele explica cada um, é bonito. Então, o último deles são os celestes. Os celestes são mundos em que nós aqui não conseguimos nem imaginar tanta felicidade que tem nesses mundos. A gente não é capaz nem de imaginar. Esse é o nosso destino. agora, você vai para o mundo celeste, acha que tem gente ingênua lá? Não, só tem espírito experiente. Eles vivem na plena felicidade porque eles sabem construir e manter a felicidade. Eles não saem aí fazendo bobagem para ter que resgatar. Espero que tenha ajudado. o Santana e a Emília gostariam de conversar. bom dia. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, querido. Boa tarde, bom dia com vocês. Maru, você não acha que, como você é tradutor, eu sou muito interessado em idiomas também, eu falo cinco idiomas fluentes, então, me interessa muito a questão da comunicação. acho que as obras de Kardec escritas no século XVIII deveriam ou poderiam ser adaptadas para o século XX para melhor entendimento, principalmente pelos jovens de hoje. Eu digo isso porque observei que aqui nos Estados Unidos existem muito poucos jovens nas casas espíritas. Eu vou fazer uma reflexão e você tocou num ponto que é fantástico. Todo livro envelhece. Então, se eu abrir para você aqui Gênesis de Moisés, o livro foi escrito 3.200 anos atrás. O livro tem 3.200. Aí, você me pergunta assim, Aroldo, você acha que nós devemos reescrever esse livro? Eu falo, não, porque a gente perde o original, poxa, a gente perde a originalidade. Agora, se você me perguntar assim, Aroldo, você acha que nós temos que explicar esse livro na linguagem de hoje? Eu acho, tenho certeza absoluta. Então, foi bom você ter tocado nesse ponto, porque Kardec está envelhecendo. O século do Kardec vai ficar cada vez mais distante de nós. Daqui a pouco, o Kardec vai estar 400, 500 anos de nós. Não vamos mudar o Kardec de jeito nenhum, porque se eu vou lá e mudo, eu perco a riqueza, a beleza. Aí, um literato dá até um atacadinho se você falar um negócio desse com ele. Eu vou perder a originalidade de um Shakespeare? Eu vou perder a beleza de um Homero? Não posso fazer isso. Agora, eu preciso explicar isso? Preciso. Eu preciso explicar hoje, na linguagem de hoje, o Kardec sem mexer na obra dele. Deixa a obra dele lá. A obra dele é uma obra-prima. Eu não preciso ir lá e falar ah, não, a Mona Lisa está meio desatualizada, vou arrepintá-la. Pelo amor de Deus, não toca na Mona Lisa. Ela está lá protegida, tem 10 guardas lá, não mexe nela, mas explica. Traduz. Explica. Explica para a linguagem de hoje. Então, isso que você está falando é isso. nós vamos precisar explicar a ideia do que a forma obedece uma lei divina. Todas as formas envelhecem, perecem, morrem. Só a essência permanece imortal. Só a essência. isso é bonito porque isso retira de nós, nós espíritas, não podemos ser fundamentalistas. Nós não somos adoradores de letra. a coisa mais linda que o Kardec nos ensinou foi a raciocinar. Foi a ter fé raciocinada. E ele dizia isso. É progressivo, vocês vão aprender muito mais coisas. Eu estou dando a base, os alicerces, vocês vão longe. E a gente não pode perder isso de vista. respeitando a beleza, respeitando a obra-prima que ele fez. Eu não vou tocar, não vou lá adulterar a obra-prima dele, mas eu preciso redizê-la. Isso sim. Com certeza. Nós temos a constância. Eu pediria para aqueles que fizessem a pergunta levantar aquela mãozinha azul do Zoom porque se não me perco aqui. tem duas pessoas que não levantaram a mãozinha, mas estão na ordem. E a constância e depois a Andrea. Deixa eu só achar a constância aqui. Muito bem, constância. Olá, pessoal. Aqui é boa tarde do Havaí. Nossa, meu Deus, não faz inveja na gente, não? Te dei o presentinho do Havaí, aquele dia em San Diego. Eu sei, aqui. Na verdade, a minha pergunta vem relacionada anteriormente com a forma e com a linguagem. Duas perguntas se não for tomar muito do tempo, mas enfim. A primeira, na divulgação do Espiritismo, que linguagem, que vocabulário nós devemos abordar para os considerados não espíritas, como o exemplo que você deu, Haroldo, do judeu espírita, do espiritualista, desses que buscam um certo conhecimento espiritual, mas que usam um certo vocabulário diferente. Então, a gente deve permanecer com o nosso exemplo. Não, é desdobramento, não, é projeção astral, ou sei lá o quê. Então, essa é a primeira. Que linguagem, que vocabulário nós devemos abordar para a divulgação do Espiritismo e do conhecimento que a gente tem. E a segunda, se tiver um tempinho, como deve ser o nosso procedimento quando brasileiros, como todos nós aqui, em lugares que não há o centro espírita, principalmente com relação à prática mediúnica. Eu estou isolada aqui, não tenho centro espírita, e como médium e como que eu sempre trabalhei na mesa mediúnica, como deve ser o nosso procedimento assim. Obrigada. Nossa, bacana. Bom, a primeira sua está mais fácil, porque os Espíritos já responderam a essa sua primeira pergunta. Tem uma questão fantástica no livro dos Espíritos, se eu não me engano é a 39. O Kardec, porque os Espíritos estão falando de elemento material, elemento espiritual, três elementos gerais no universo e tal, é aquela coisa toda, aí o Kardec fala assim, escuta, não seria melhor a gente chamar então Deus um elemento e os outros dois a gente chamar assim matéria inteligente e matéria inerte. Olha isso, porque o Kardec estava usando matéria no conceito filosófico, de matéria como substância, porque o Espírito é alguma coisa, ele é alguma coisa, ele é algo. matéria inteligente, matéria inérgica, aí olha o que que os Espíritos respondem. As palavras pouco nos importam, desde que vocês se entendam. Então, o que que eu aprendi dessa questão? Não dê foco à terminologia. porque tem pessoas que passam 40 anos no Espiritismo e ele só aprendeu terminologia, ele não aprendeu a ideia, ele não sabe pensar, ele só sabe repetir palavras e questões dos Espíritos. É um papagaio. A minha mãe tem um aqui, é um papagaio, ele repete tudo, ele fala meu nome, eu chego, ele dá bom dia, mas ele não pensa, ele não está raciocinando, ele está repetindo. E tem muitos Espíritas assim. A pessoa, ela repete terminologias, mas ela não entende a ideia. Então, o que a pessoa tem que entender? A pessoa, ah, mas é viajar, meu amigo, eu aprendi de um jeito mais simples. Sabe o que eu aprendi? Que o Espírito não está circunscrito ao corpo. Então, que ele pode se afastar do corpo. Agora, você pode dar o nome se quiser, porque aí no Havaí vão dar um nome, na Alemanha vão dar outro, na Coreia vão dar outro, lá em Dubai vão dar outro, cada lugar vai dar um nome. O importante é você compreender a ideia, porque a ideia é única. A ideia é única. O corpo adormece, o Espírito se afasta do corpo e tem experiências no mundo original dele. Agora, dá o nome se quiser. Dá um nome havaiano aí. O importante é a ideia. Por isso, nós temos que ensinar a ideia, não terminologias. Porque nós queremos formar pessoas que pensem, não pessoas que repitam conceitos. com relação ao que você falou aí, da prática mediúnica, se você está sozinha e não tem um grupo, eu acho muito difícil. Muito difícil por quê? Porque eu preciso de um grupo mínimo para ter uma prática mediúnica. É vital, é fundamental que o médium tenha um coordenador da reunião, alguém que coordene o transe mediúnico dele. Você fazer o transe mediúnico sem ter ninguém te assistindo, te amparando, é perigoso. Não é aconselhável. Porque, e não é assim, não estou a pôr no medo, não. Eu digo assim, manifesta um espírito, que precisa de um esclarecimento. Quem que vai esclarecer? Você está fazendo a psicofonia, quem que vai conversar com o espírito? Não tem jeito. Então, eu falo, é importantíssimo. A ideia de uma equipe mediúnica, que às vezes é mal compreendida, eu, a minha vida inteira, fui dialogador. 35 anos de reunião mediúnica, sempre como dialogador. E eu, graças a Deus, uma das coisas que os médiums, todos com quem eu trabalhei, me disseram, nossa, Haroldo, eu sinto tanta confiança de entrar no trânsito mediúnico, você dialogando, que a pessoa se sentia segura, ela podia deixar, sabe, relaxar, porque sabia que eu ia conduzir, não ia brigar com o espírito, não ia ofender, ia falar com todo carinho, ia conversar, aquilo ia, ela se sentia amparada, se começasse a entrar em risco, eu iria interromper o trânsito, então, ela se sentia isso é muito importante, e eu acho isso muito importante, então, a sugestão é assim, se não puder manter uma periodicidade semanal, quando você puder visitar, programa assim, de tanto em tanto tempo, que for possível para você, e você visita uma casa espírita e participa da reunião mediúnica, nem que seja de dois em dois meses, de três em três meses, ou de mês em mês, dentro das suas possibilidades, aí você vai lá no grupo combina e participa, é uma maneira, até que você tenha um grupo aí no Havaí, né, que bacana, que te dê condição de fazer uma reunião mediúnica, que você tenha um dialogador, tenha uma equipe de pessoas que ficam dando sustentação, isso é muito importante, é muito importante, porque quando você está numa equipe dando sustentação, vem uma entidade muito revoltada, se você estiver sozinha, no outro dia você fica de cama, você não levanta, porque ela acaba com as suas energias, se você está num grupo mediúnico, médium te sustentando, você não sente nada, aquilo ali é um arreão, você passa mal ali meia horinha, quinze minutos, você sai, no outro dia você está ótimo, porque o grupo te sustentou. Aroudo, eu acho que a constância pode ficar tranquila, que nós estamos tudo na mesma situação, ninguém está trabalhando, mas enquanto você falava, apareceu alguém que já se colocou à disposição dela, porque tem na ilha de Maui, então isso foi muito orgulhoso. Já ficou mais perto dela aí. A Andréia Burris vai falar agora? Obrigada. Obrigada, Aroudo, sabemos que está muito tarde aí e sabemos também que a sua agenda é cheia, então a gente agradece muito os seus esclarecimentos. Obrigada, Andréia, que é isso, meu Deus. Eu fiquei muito surpresa pelo início dos seus comentários sobre como você foi esclarecer em relação à divulgação da doutrina espírita aqui. no Brasil a gente tem aquelas casas espíritas grandes que têm o atendimento de doentes físicos e também com problemas de obsessão e etc. Uma estrutura grande, a gente tem estruturas que possibilitam o estudo e também o auxílio. A gente não vê muito isso aqui, aliás, a gente não vê nada disso aqui. E o espírita, no caso, por exemplo, no meu caso, que eu tenho tantos agradecimentos com tudo que eu fui socorrida na doutrina espírita, além de tudo que eu aprendi, de todos os conceitos da fé raciocinada, eu nunca encontrei isso em nenhuma outra doutrina ou religião. E aí a gente tem muita vontade de que isso seja divulgado para todos. Tem a teoria de que, ok, temos que cuidar do nosso desenvolvimento, nosso desenvolvimento único, ou seja, nosso autoconhecimento. Minha filha chegou. Minha pequena. mas também quando todos melhoramos juntos, o mundo melhora mais rapidamente. Mais ou menos assim. Sei lá. Então, assim, você mesmo durante as suas explicações, você citou, por exemplo, o caso de quando alguém perde um familiar, quando você tem aquela consolação, você tem a dor, mas você tem respostas quando você está na doutrina espírita. E ao mesmo tempo a gente tem um outro lado aqui nos Estados Unidos que são os psychics, as pessoas que são médiums e que cobram o que é uma coisa que é totalmente inaceitável na doutrina espírita, você cobrar por um bom que você tem. Então, assim, para mim foi difícil ouvir o que você falou, porque o meu sonho é sim que o espiritismo, não como religião, mas todos os conceitos, todo o aprendizado que engloba a ciência e também essa certeza desse mundo, além desse mundo físico. Então, isso foi um pouco difícil para mim ouvir. E além do que, você pode ser uma boa pessoa, mas se você é materialista, você não acredita que tem uma vida após a morte, diante de uma grande dificuldade, às vezes você cai. Então, tem aí suicídio, tem pessoas aí, quando a gente tem essa certeza absoluta e principalmente ancorado da maneira como tudo é explicado, no espiritismo, a gente tem uma tranquilidade maior, a gente suporta as dificuldades sem revolta. Então, eu queria entender melhor se é isso mesmo, se a gente tem que pensar dessa maneira e deixar o barco correr ou se não, se vale a pena a gente realmente movimentar um pouquinho tudo isso, porque assim, no universo que eu vivo aqui na Califórnia, espiritismo é religião de brasileiro, ou seja, inclusive algumas pessoas americanas que eu conheço, eles acham tudo isso muito esquisito, espírito, tudo isso, eles não entendem. E eu queria entender um pouquinho isso melhor, se você puder. Claro, claro. Então, vamos só esclarecer um pouquinho mais. Divulgar o espiritismo, nós devemos fazê-lo com todas as forças da nossa alma. O que eu não posso é alimentar a expectativa de que eu vou converter as pessoas ao espiritismo, porque não é essa a nossa meta. Divulgar o espiritismo é algo que a gente, quando você se entrega à doutrina espírita, é o que você mais quer fazer. Por quê? Porque é uma caridade. Agora, isso é diferente do proselitista. O proselitista, ele quer converter as pessoas para a religião dele. E aí, ele começa a ter problema. Por que ele começa a ter problema? Porque ele não aceita que as pessoas não sejam espíritas. Ele não aceita que as pessoas estejam bem na crença delas. Então, você vai encontrar um evangélico aí na Califórnia que ele está muito bem. E a igreja evangélica foi algo programado no mundo espiritual da encarnação dele. Você quer lá e mexer na programação dele? Tirar ele do ambiente que ele programou para reencarnar, para trazer ele para a casa espírita? Percebe? São coisas diferentes. São coisas totalmente diferentes. Porque eu posso divulgar o Espiritismo para ele. Não tem problema nenhum. E ele pode ser um maravilhoso evangélico que conhece os conceitos espíritas. E se torna um evangélico muito melhor depois que ele conheceu o Espiritismo. Olha que bacana isso. Percebe? Então, são coisas diferentes. diferentes. Agora, uma outra reflexão. Pensa comigo. Nós sabemos, porque nós aprendemos isso no livro dos Espíritos. Não tem ninguém encarnado aí na Califórnia que acabou de ser criado por Deus. Todos os Espíritos que estão aí encarnados na Califórnia já tem no mínimo umas 200 encarnações. Eu te pergunto, querida, você acha que tem algum encarnado aí que não sabe o que é mundo espiritual? Mas, ele veio de onde? Você acha que tem algum Espírito aí que não sabe o que é encarnação? o Espírito sabe, porque todos os Espíritos encarnados no Orbe sabem o que é reencarnação, porque já reencarnaram centenas de vezes na espécie humana. Ele sabe o que é mundo espiritual, porque eles vieram de lá. eles sabem o que é Espírito, porque todo dia, praticamente, quando eles dormem, eles se encontram com os familiares. Acontece que, quando eles acordam, eles entram num mecanismo de abafar isso, porque, às vezes, não dão conta de lidar com essas ideias. Ou não querem. Então, na verdade, não é isso que nós estamos ensinando. Nós não estamos ensinando isso. Nós estamos ensinando algo mais. Eles sabem. A pessoa sabe. No fundo, no fundo, ela sabe. O nosso foco não é esse. O nosso foco é o quê? Tem muita gente que sabe o que é Espírito, tem muita gente que sabe o que é encarnação, tem muita gente que sabe o que é comunicação. Você mesmo está dizendo dos casos dos médiuns que vão em programa, cobram, tem quase que uma agência para poder fazer um WhatsApp entre o mundo físico e o mundo espiritual, faz um intercâmbio. E o que que isso contribui para o progresso moral desses Espíritos? Essa é a questão. Esse é o ponto. Eu acho que esse é o ponto que nós não podemos perder de vista. E aí eu lembro de um livro que é o livro Mensageiros de André Luiz. O livro Mensageiros de André Luiz é tão bonito que ele pega a desencarnação, olha isso, a desencarnação de três religiosos. Um evangélico, um católico e espírito. Adivinha qual foi a pior desencarnação. Qual que desencarnou em pior estado? O espírito. O espírito. Por quê? Porque ele acumulou uma quantidade de conhecimento intelectual, mas ele não transformou isso em qualidade de vida. qualidade de vida. Então, hoje, eu sempre procuro olhar para a minha vida e falar assim, que fazeja especial, Haroldo? Que tipo de qualidade de vida você incorporou com o seu conhecimento espírita? Porque essa é a verdade, querido. E eu te falo isso porque eu estou acostumado com o diálogo interreligioso, então eu convivo muito com evangélicos, pastores, freiras, padres. Eu conheço padres e freiras cem vezes mais espíritas do que dirigentes de instituição aqui no Brasil. A qualidade de vida dessas pessoas é cem vezes melhor do que dirigente de federação. dirigente de federação que está envolvido com briga de poder, está fazendo fofoca, julgando o outro, criticando, fazendo jogada política para assumir cargo em instituição, relegrindo a imagem do outro, está se complicando. Aí vejo uma freira, minha amiga, ela está lá orando, atendendo a comunidade carente. Qual você acha que vai desencarnar melhor? Então, é o que eu falo. Por isso que um diretor da Federação Espírita Brasileira, chamado Frederico Figner, escreveu o livro Voltei. O livro Voltei. Ele desencarnou em situação dificílima. E aí ele vem contar para a gente isso. Porque ele não transformou o conhecimento que ele tinha em qualidade de vida. Então, é nisso que nós estamos dizendo, entendeu? Então, a gente tem que divulgar, meu Deus do céu, divulgar, só tem que lembrar de uma coisa, do que Francisco de Assis falou para os freis franciscanos quando mandou eles se espalharem pela Itália para divulgar o cristianismo. Ele disse assim, meus irmãos, ide pelos caminhos e divulgai o Evangelho e, se for necessário, falem alguma coisa. É isso. divulga o Espiritismo com todas as forças da sua alma. Com todas as forças da sua alma. E, se for necessário, você fala alguma coisa. Porque as pessoas vão olhar para a sua vida. Elas vão olhar e falar, nossa, mas que pessoa diferente. Nossa, deixa eu me aproximar. Então, é a força da nossa vida que divulga a ideia espírita. É a qualidade da nossa vida. E, esse é o grande impacto mesmo, que vai ajudar as pessoas. Não porque ele vai deixar o lugar, porque ele não pode, você entende? Porque ele encarnou, ele está lá na igreja evangélica, porque lá está aquele inimigo do passado que ele prejudicou, ele está lá e tem que resgatar. Lá está um cheio de vínculo, você vai tirar ele de lá? Ele tem que ficar lá. Agora, se ele puder aprender um pouquinho da atenção espírita, ajuda. Vai ajudar demais. Espero que tenha ficado mais claro. O Tavares gostaria de falar com você. Tem uma fila relativamente grande aí, mas eu acho que não vai dar para atender todo mundo, mas vamos até onde der. Pronto. Boa noite, meu amigo Aroulo. Como é que vai você? Tudo bem? Tavares aqui de Natal, da Web Rádio, Estação da Luz. Inclusive, estamos aqui com horário destinado para você e também para o nosso querido Daniel. Mas eu fiquei impressionado com a questão do homem de bem. Você lembra do final da mensagem do homem de bem? Ela diz assim, aqui não estão reunidos todos os padrões, mas os primeiros. E tudo aquilo ali ainda não é o total. É muita batalha para ser o homem de bem ainda. Não é todos. Aqui não estão todas, mas aqueles que adquiriram essas aqui que estão no caminho para adquirir as mais necessidades. Então, é muito interessante essa mensagem que você trouxe do homem de bem. Mas a minha pergunta é justamente sobre a questão do espiritismo fora do país. Nós fizemos uma entrevista com a Vanessa Aceloli e da rádio Kardec Rádio de Washington e ela nos falou justamente dessa grande dificuldade do espiritismo feito por brasileiros nos Estados Unidos, mas onde a língua mãe norte-americana muitas vezes não é falada. E ela tem uma batalha muito grande para que o espiritismo seja na língua inglesa como ele é aqui no Brasil, na língua portuguesa e assim sucessivamente. E isso é uma outra barreira muito grande para esses maravilhosos trabalhadores que a gente tem a maior admiração que fazem o espiritismo em terras fora das terras brasileiras. Como vencer, meu amigo, essa outra barreira que foi colocada para esses nossos hercúlicos trabalhadores do espiritismo? Esses são os desafios dos pioneiros. Porque a gente também não pode esquecer, gente, a gente não pode esquecer o seguinte, 1890 o Brasil estava recebendo aqui Bittencourt, Sampaio, Bezerra de Menezes. Não é? Então, assim, aí depois veio uma turma. Ou seja, tem 140 anos que isso aqui está funcionando. Então, os resultados que estão sendo obtidos aqui em termos de divulgação espírita, que poderiam ser maiores, poderiam ser maiores. Os são porque tem 140 anos. Então, quem está agora nos outros países aí divulgando, estão começando um trabalho pioneiro, estão abrindo o terreno com toda a luta, com toda a força, com todo o sacrifício e contando com o quê? Contando com um elemento que nós não temos controle. Qual que é o elemento que nós não temos controle? Quem vai reencarnar? Porque está todo mundo aí, um trabalhando em Las Vegas, outro na Califórnia, outro no Havaí, mas a gente não sabe quem vai encarnar, gente. Uma decisão do mundo espiritual pode mudar o jogo em 15 anos. Pode mudar o jogo. Pode nascer três espíritos aí nos Estados Unidos que mudem completamente o cenário do espiritismo nos Estados Unidos. Ora, isso está no controle dos espíritas encarnados? Não. Não está. Não está. Então, o nosso desafio é a gente permanece no nosso posto de serviço, a gente permanece fazendo o melhor, o melhor que a gente puder, com todas as nossas forças e aguardando as deliberações da espiritualidade superior, porque vão reencarnar. Vão reencarnar. Porque isso está em todas as mensagens. Mensagem da Dona Ivone Pereira do Amaral, mensagem de livro do Chico, mensagem de livro do Devaldo. Isso está profetizado já, literalmente. Haverá uma encarnação em massa de espíritos superiores. E eu digo o seguinte, querido, o dia que eles assumirem o comando, eu perdi meu emprego. Eu não ganho mais bônus hora. Acabou o meu trabalho. porque na hora que essa turma chegar e assumir as posições, então nós temos que agradecer a Deus e fazer o nosso melhor, a nossa chance agora, preparar o caminho para eles. Porque a turma que está vindo aí é o alto escalão. São espíritos superiores. Superiores. Isso está escrito lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, por exemplo. E o Divaldo já cansou de falar isso, mas está escrito, o Chico psicografou isso lá. Um dos espíritos que vai encarnar é Francisco Jacice. Agora, o dia que esse espírito se corporificar na Terra, e aí? Virou o jogo. Virou a chave. Não é? Você sai do turn off para o turn on. Então, a gente tem que ter paciência e humildade. Vamos fazer o nosso trabalho, fazer o nosso melhor, aprender a falar o inglês, vamos divulgando, preparando o caminho, pavimentando para quando eles chegarem. E aí, nós vamos assistir algo que os nossos olhos vão ficar espantados. nós temos espaço para uma pergunta mais e é da Samanta. Agora deu, né? eu vou ser a última? Que responsabilidade. Eu estava aqui torcendo para não ser a minha vez, eu nunca falei para tanta gente assim. Bom, primeiro eu tenho que falar aqui, nossa, muita, muita, muita emoção, né? Porque eu assisto muito as suas palestras. A gente tem um grupo aqui que eu dou palestra em inglês do Evangelho, então eu me preparo muito assistindo as suas palestras. Obrigada. Mas uma coisa que eu queria falar era mais que um comentário mesmo sobre tudo isso que você falou, principalmente, assim, no meu caso, eu conheço o Espiritismo faz poucos anos, faz uns quatro, cinco anos. Conheci através da dor, através da perda da minha irmã, então aí a gente já pega, né? E quando eu conheci o Espiritismo, quando a gente gosta muito de uma coisa, a gente quer que todo mundo saiba dela, né? Então, no meu caso, conhecendo o Espiritismo, depois de muitos anos indo na Igreja Católica e achando no Espiritismo algumas respostas que eu não achei, não achava na Igreja, eu comecei a falar pra todo mundo, e aí a gente quer que todo mundo se torne espírita, né? Porque a gente fala assim, gente, é muito bom, vocês têm que... Então, isso que você falou, e principalmente essa última frase, divulga o Evangelho, se for necessário, fale isso daí, então eu fiz totalmente ao contrário, porque eu falava muito, aí você acaba sendo aquela chata. Para de falar um pouco disso, né? Querer que o marido vire espírita, que os filhos virem espírita, que a mãe, que o pai, que todo mundo, e então isso me fez entender muito isso, assim, que aí vendo, por exemplo, no caso do meu marido, que não é espírita, mas tem todas as qualidades de um espírita, se eu for ver realmente tudo aquilo que você falou, então aí me faz ver, realmente é necessário a palavra espírita? Não é? É todo o resto, né? Que a gente acaba não vendo, porque a gente acaba se querendo que é espírita, mas não é isso, é todo o resto. E se todo o resto tem o contexto, mesmo que for um ateu, mas se é uma pessoa boa, por que não? Como você mesmo falou, tem pessoas que não são espíritas, divulgam mais os conceitos do evangelho do que aqueles que se consideram espíritas, então só queria dizer que para mim realmente foi muito bom ter ouvido o que você falou, porque trouxe muita clareza para muitas coisas que eu achava que tinha que ser de um jeito, mas na verdade não é assim, né? E por que a gente caminha para a aquisição do amor e da verdade, não para se tornar membro de alguma religião, não é o movimento espírita, a possibilidade de ser espírita é o instrumento que nós temos no presente momento histórico para que a gente possa adquirir o amor e a verdade, que é o amor e a verdade que vai iluminar o espírito. Isso é importante, porque senão eu vou fazer uma pergunta assim, nos mundos ditosos, todos são espíritas? Não tem nem Kardec. No mundo ditoso, outro mundo, mundo ditoso, não tem Kardec, Kardec é daqui da Terra, encarnou aqui. Agora, lá eles não conhecem sobre espírito? Não conhecem sobre encarnação? Será que eles não conhecem sobre perispírito? É claro, porque isso é a verdade. isso é a verdade. Lá eles praticam o perdão, o amor ao próximo, a benevolência, claro, porque isso é o amor. O amor e a verdade estão em todo o universo. O Espiritismo é uma misericórdia divina, é uma dádiva que nós recebemos, em que os Espíritos resolveram nos ensinar o que eles sabem. Por isso, Kardec colocou lá, ensino dos Espíritos. Eles vieram nos ajudar, nos encaminhar em direção ao amor e à verdade. Quando a gente tem essa visão, eu vejo uma pessoa e ela está caminhando em direção ao amor e à verdade, ela está caminhando. Eu vou falar com ela? Claro, nós vamos trocar. Claro que nós vamos trocar. Isso é natural, mas eu não tenho expectativa. Foi quando eu encontrei aqui, por exemplo, o Prêmio Nobel da Paz. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra com o ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2004. Um indiano. E aí nós fomos almoçar junto e eu fiquei conversando com ele e ele me perguntou sobre o Espírito. Eu falei para ele meia hora e ele me falou sobre o hinduísmo. Mas eu falei com total amor, com total abertura de Espírito, porque eu não tinha nenhuma intenção de converter ele para o Espiritismo. Não é esse o ponto, mas nós conversamos. Ele falou, olha, aqui no hinduísmo a gente tem isso também. Aí começou a falar de Deus, do conceito de inteligência suprema e a gente foi, foi lindo. Porque eram palavras diferentes, jeitos diferentes, mas a gente estava compreendendo da mesma maneira. Isso é muito bonito, não é? Porque todos os Espíritos do Universo caminham em direção à verdade e ao amor. É isso. Importante a gente não perder isso de vista. Querido Haroldo, você sabe o que é querido, não é? Eu me coloco aqui como se eu estivesse sentindo neste momento a emoção de todos nós. Como ninguém mais vai poder falar, eu gostaria de falar em nome de todos. Obrigado. e eu espero que você sinta realmente a emoção que está em todos nós e o nosso agradecimento. Todos que aqui estamos com certeza estão extasiados pelas missões que nós recebemos. e eu digo com toda certeza que não só nós aqui encarnados estamos agradecidos, mas também aqueles que estão conosco já no plano espiritual que vieram e que vieram ouvir, que vieram ajudar os necessitados, né? Que estão um pouquinho em cada casa desse grupo que aqui se reúne. com toda certeza, né? E a emoção realmente é muito grande pelo que aprendemos, pelo que você nos fez relembrar da nossa responsabilidade perante a doutrina espírita para que nós não a divulguemos somente com palavras, mas acima de tudo com as nossas mãos, com o nosso coração, com as nossas assuntos, né? Então, olha, em nome de todos, eu tomo essa liberdade de em nome de todos te agradecer muito e dizer a você de todo o coração que você é muito amado pelo que você faz por todos os espíritas do mundo, não só espíritas, mas também todos aqueles que conhecem Jesus e te procuram pelo aquilo que você divulga do nosso mestre, né? E então, em nome de todos, o nosso muito obrigado. E além do mais, eu queria dizer a você que com toda certeza você estará, você está e estará sempre nas nossas preces para que você possa continuar o nosso é o mais importante. Obrigada mesmo. Obrigado, Vera, muito obrigado. Um beijo enorme. Um beijo para todos, fiquem com Deus, que alegria imensa. Nós vamos encerrar com a prece, vamos chamar a nossa querida Carol para que ela possa fazer esse final, sem isso a gente não se sente tão bem, algo assim. muito obrigado. Bom, acho que todo mundo já te agradeceu, mas sinta-se abraçado por todos nós, viu, Aro? Que Jesus te abençoe sempre. Você também, querida, obrigado. Então, eu queria convidar todo mundo para a gente poder fechar os nossos olhos para que possamos encerrar essa noite de hoje onde estamos com os nossos corações conectados em uma causa maior que possamos elevar o nosso pensamento ao alto agradecendo ao nosso amado Mestre Jesus. Ó, querido amigo, te rogamos graças pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos. São tantos os esclarecimentos que trazemos às nossas almas, mas o mais importante, Senhor Jesus, é que esses esclarecimentos entrem dentro do nosso coração, que possamos todos nós caminharmos e continuarmos a ser humildes para efeiros da tua jornada. Ó, Jesus, te rogamos para que o teu evangelho continue sendo a nossa esperança diária em qualquer parte desse globo, sejam em terras americanas ou brasileiras, na Ásia, na Europa, e que todos os seus trabalhadores e colaboradores, independente da categoria religiosa, Senhor Jesus, que possamos nos tornar homens de bem, levando a tua palavra, e agradecemos as palavras do nosso querido Haroldo, que trouxe para nós esse tempinho para nos alegrar com essas elucidações, e que possamos caminhar, Jesus, unidos pela causa maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, e praticando a caridade e o perdão por onde andemos. Ilumine as nossas casas, os nossos trabalhos, os nossos caminhos, abençoe a cada um que aqui está, Senhor Jesus, os seus lares, os seus familiares, os entes queridos, e também agradecemos a presença de todos os nossos amigos encarnados e desencarnados que assistirão depois essa palestra online e aos que estão conosco e que possamos, Jesus, manter viva essa fé de continuar nessa caminhada e que assim seja, graças a Deus. Ludo, muito obrigado. Boa noite. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Tchau. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigado, Luiz e Vera. Um abraço para vocês aí. Foi muito bom. Obrigado, Daniel. Muito obrigado. Tá bom. Livramento. A gente se encontra, viu? Quarta-feira. Tchau, Luiz e Vera. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.